Olá pessoal, beleza? Quem fala é Márcio Botinhão. Uma olhadinha rápida no índice que caiu e lateralizou e o dólar subiu e lateralizou. Nós vamos ver nos gráficos um pouquinho melhores, um pouquinho maiores aqui, como o diário, o 60, o 15 e o 5. O diário no IBOB, já comentamos essa tendência de baixa, aí fez aqui a tendência de alta e o que a gente vem comentando com vocês é da descida, uma possível descida e mesmo assim nós teremos uma tendência de alta, tá? Mesmo se ele descer, no gráfico diário, tá aí a tendência de alta. Uma descida, falei pra vocês, né, que seria interessante depois de uma subida dessa, eu tô acostumado com topos de fundos ascendentes, com zigue-zague, então eu gostaria dessa decidinha aqui, se fosse pensar em entrar em trade, queria descer um pouquinho pra gráfico diário. No gráfico de 60, vocês vêm a lateralização e a região de suporte aqui, ó. lateralizou e tem a região de suporte. O 15 caiu e o 5 caiu e lateralizou. Isso aqui é o gráfico de 5 de BOB, vamos ver o índice que é melhor que tem os números que a gente pode fazer trade, né, então é mais legal. S&P vem na subida no diário, bacana, mas tá aqui, vamos lá. Índice, já tá cheio de risco aqui que nós fizemos ontem, né, então tá aqui o canal, no índice, a tendência de alta no gráfico diário e uma descida até... Aí você vê o ponto que você acha interessante. Não, eu botei, eu gosto de usar LTA, então eu coloquei essa linha azul, seria aqui. Não, eu botei, eu gosto de usar FIBO, aí vai calcular o seu FIBO aí, não deve estar muito longe dessa região. Ah, eu botei, eu gosto de médias com antigos topos, que aí eu gosto. Então, muitas ideias são divergentes nessa região, como você pode perceber. Deixa eu limpar aqui, vamos traçar uma reta, mais ou menos aqui. Então, eu tô vendo, fica um pouco pra baixo desse, um pouco pra cima desse, mais ou menos nessa região. Talvez até seja um pouco mais pra baixo. Bom, e não tô falando pra você comprar ou pra você vender, mas essa descida pra mim é completamente, se acontecer, né, é completamente normal e a tendência continua sendo de alta. No gráfico de 60, nós tínhamos uma região aqui ontem de suporte e ele parou nesta aqui que a gente marcou, coloquei uma seta aqui ontem, ficou a setinha aqui, parece que deu certinho na região da seta aí. Ficou, por enquanto, na região de suporte pro gráfico de 60. Aqui, tinha uma regiãozinha de suporte, ele perdeu, foi lá pra baixo. Método negativo, médias apontadas pra baixo, de repente uma subida até as médias não ia ser uma ideia, hein. Pra quem pensa em gráfico de 60, né. É a região de suporte. Você, eu gosto de comprar no suporte, você, eu gosto de vender no suporte, tem gente que gosta de vender. Ah, perdeu o suporte, eu vou vender porque vai cair. Tem gente que fala, é suporte, eu vou comprar porque vai subir, precisa do suporte. Não tô falando pra você comprar nem vender, mas mostrando pra você a região de suporte. Nos 15, ontem, nós tínhamos a descida, é bom que tá o desenho aqui ainda, e uma lateralização. Hoje, ele até subiu e afundou. Chegou aqui na região das médias, ainda vem na queda, e no 5 a gente já falou da descida. E uma pequena lateralização aqui no final. Ponto importante pra mim, exatamente onde está. 109 e 300, e quem sabe ele desça, 108, 108, fazer conta redonda aqui, 108. E mesmo assim, teremos uma tendência de alta pra gráfico diário, tá. O dólar. Tem algum desenho nosso? Não. Então, temos uma região de suporte aqui. Pra mim, o ponto mais importante é aqui em cima nos 5 e... Vamos falar 5 e 10, porque a conta é redonda? 5 e 100? Aqui, eu vejo mais isso aqui. Então, lateralização no fundo, por enquanto. No 60, a gente comentou. Desta descida ontem, subiu. E uma descida, mesmo se descer, ainda temos tendência de alta no gráfico de 60. Então, pra day trade, eu gosto de usar 60, 15 e 5. O 15, ele subiu, está voltando até as médias agora. O 5, pequeno canalzinho de baixa. E lateralizou aqui no fundo, que é essa região das médias aqui. 5, uma leve tendência de baixa. Aqui tem um pequeno canalzinho, mas nem vou contar, acontece que é uma reta só. Uma leve tendência de baixa, mas se o 5 virar pra tendência de alta, seria muito interessante que a gente teríamos o 5 em tendência de alta e o 15 em tendência de alta. Então, pra quem gosta de day trade, eu gosto de usar day trade, 15 e 5. Se eles estiverem na mesma tendência, eu fico mais contente. Então, o que eu gostaria de ver é o gráfico de 5 fazendo realmente uma tendência de alta, que eu não vejo só ainda como uma tendência de alta, beleza? E o 60 também em alta. Olha que legal. O 60 em alta, o 15 em alta. O gráfico de 5 precisaria ter tendência de alta. E eu vou ficar de olho nisso aqui amanhã. Interessante isso. Eu vou mostrar pra vocês que eu vejo pra mim também, né? Se o 5 ficar em tendência de alta, eu vou ter o 5 em tendência de alta, o 15 em tendência de alta, o 60 em tendência de alta. E o diário não perdeu o fundo, teve um suporte. Tudo bem, ele só vai virar sua tendência de alta, na minha opinião, de amador, se ele romper essa região dos 5 e 10, tá? Mas ele ganhou força. Não perdeu o fundo. Não posso mais dizer que tem tendência de baixa. Isso eu não posso. Então, eu vou ficar de olho ainda. Se o dólar virar amanhã no gráfico de 5, eu vou deixar em mente que o resto tá indo bem. Vou ficar de olho. A Petro, ainda com topos e fundos ascendentes, uma volta também, a mesma coisa que o índice, né? Seria, pra mim, completamente normal. E, pra mim, mais interessante, que eu gosto de antigos topos com médias. E ainda, ah, mas eu prefiro LTA, eu prefiro fazer um FIBO aqui. 60% de descida. Muito vai, muitos deles, né? Muitos convergem aqui a ideia. Ah, não, eu prefiro Renko, eu prefiro ver o que você prefere. Mas eu acho que eu gosto quando, o que eu gosto de ver, eu sei que outras pessoas que usam LTA ou FIBO vão bater no mesmo lugar. Ou, princípio da bipolaridade, né? Antigos topos, onde foi resistência, agora viram suporte. Então, tem bastante coisa que eu conheço mostrando essa região como região pra se pensar. no gráfico, isso aqui é a Petra, isso. No gráfico de 60, nós tínhamos topos e fundos ascendentes e ela deu uma enroscada aqui, né? E se perder esta região, vou fazer assim, vira uma tendência de baixa. Poxa, seria interessante? Pra mim, seria porque eu queria que descesse aqui no diário, né? O único problema da Petra é política, isso me deixa um pouco assustado com a Petra. No gráfico de 15, perdeu as regiões de suporte. Vem no topos e fundos descendentes. No 5, desceu. E, ah, tem uma pequena subidinha aqui, mas lateralizou. Não adianta olhar também o gráfico de 5, né? O que que a gente consegue perceber? Uma queda seria bom pra futuros compradores, cara que nem eu, que acha que tá muito esticada. Seria, de repente, uma oportunidade pra futuras compras pra swing trade, os 15 e os 60. Pra day trade, tá caindo, né? Eu precisaria que ela virasse. Se ela virasse nos 15, não, precisaria virar, mesmo assim, se ele tá lateralizado nos 60. Pra day trade, eu fico um pouco mais, se pelo menos virar aqui no gráfico de 15, eu vou torcer pra que esse suporte dos 60 venha a segurar. Você vê como é complicado olhar gráfico, né? Eu quero que vire nos 5, se eu quiser fazer compra. Mas, pra swing trade, eu quero que perca os 60 pra poder descer. Então, fica naquela situação, por isso que eu gosto dos gráficos na mesma direção. Então, fica numa situação complicada. Poxa, eu quero comprar nos gráficos menores, mas tá caindo nos gráficos maiores. Não, o diário tá em tendência de alta, é só um pullback. Não, o gráfico de 60 só perdeu o fundo, aqui entrou em tendência de baixo. Conciliar tudo isso, eu sei que é meio difícil. Fazer o quê? Se virar no gráfico de 15, 15 com 5, day trade, um pouco arriscado. Porque os maiores, eu tô esperando descida. Comprar nos menores esperando descida nos maiores é complicado, né? Mas é assim. A Vale. A Vale tinha um canal de baixa no gráfico diário e fez mais um. Perdeu aqui esse suporte e fez mais um canal de baixa. E pra gráfico mensal, vou até mostrar pra vocês, quem não assistiu meus vídeos que eu postei hoje à tarde. Só de curiosidade, o gráfico mensal, temos uma região de suporte aqui por volta dos 62 e alguma coisa. 62, mais ou menos 62. 62 e 10, 62. Tem uma região de suporte aqui pra gráfico mensal, tá? Vai segurar, não sei, só tô mostrando pra vocês que tem uma região de suporte que já foi interessante últimas vezes. Tomara que seja de novo. Então, o diário, pra mim, tendência de baixa. Ah, mas é fácil falar da tendência de baixa. É, mas como eu falei pra vocês nos outros vídeos, eu vejo gente que tá comprando aqui e aqui. Agora caiu muito, agora vai. Agora sim, ah, tá muito baixo, agora é hora de comprar. É, agora vamos. Ah, vamos fazer preço médio, subir de novo, melhorou. E, por enquanto, isso não tá dando certo. Se acha que deve comprar, vai fundo. Só quero mostrar que a tendência está de baixa. A tendência está de baixa, nos 60 perdeu o fundo aqui, nós tínhamos uma lateralização. Já mostrado nos outros vídeos, por isso já tô riscando aqui. Desceu, tentou subir aqui e voltou a descer. Nos 15. Desceu. E os 5? Lá embaixo. Se você achar que deve comprar, que chegou a hora e que agora vai, a decisão é sempre de vocês. Tomara que vá lá pra cima, tomara que vocês acertem. Tá, mas por enquanto que a gente percebe no mercado, me parece que o mercado ainda não mostrou uma virada nos gráficos menores, uma melhora. Falamos de tudo? Acho que falamos de tudo. Sim. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Foi rápido essa, hein? Até a próxima. Tchau.